Nós estamos aqui reunidos com a Academia Capixada de Letras, nós vamos fazer uma homenagem ao nosso vice-presidente, são acadêmicos do Espírito Santo, junto com as nossas baianas, e nós vamos entregar ao nosso vice-presidente Marinho, esse cara aí também fazemos um trabalho super 10, nota 1000 na nossa escola, e como a música, a literatura, a poesia, tudo é exatamente arte, a arte de fazer, a arte de criar, a arte de engrandecer, principalmente o povo brasileiro. Então, nós estamos aqui no Destaque Literário Brasileiro 2022. Vou passar a palavra para o nosso presidente, dar uma palavra a todos vocês, e vida que serve, vida que serve. Sou poeta, trovador, Clélio Borges de Santana, vou falar com muito amor de um tema bem bacana, Estácio é a maravilha dessa cidade, onde tem um povo curto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Muito bem, aqui ó, está aqui o de bola, vou pedir nesse momento a nossa CAC-CTC, Academia Capshava de Letras e Arte, para as salvadoras, vem lá para o Espírito Santo, vitória do Espírito Santo, para homenagear aqui, vou pedir a lágrima, por favor, lágrima, vamos fazer a solenidade, eu sei, eu sei, vai só um minutinho só para a gente fazer a solenidade, aqui ó, pedindo aqui ao Sassu, que receba essa homenagem, que é o Destaque Literário Brasileiro. Essa homenagem, não é só para o nosso presidente, também, mas também para o vice-presidente, a homenagem aqui também, e também a homenagem, a homenagem que a gente quer fazer a toda a escola, toda a escola do Sassu. E as baianas aí que estão presentes, parabéns a vocês, recebam a nossa homenagem aos poetas, trovadores, capixabas, que estão presentes aqui com a Lúcia Matos, nossa representante, presidente do Rio de Janeiro. E queremos participar, quer dizer, queremos participar, queremos vir lá no Espírito Santo aqui, formar a ala dos trovadores, aqui, junto aqui com a comunidade aqui. É isso aí, pessoal. Bem, dito isso, eu gostaria de pedir a minha amiga Maria Luísa, representante da Bahamas, que faça essa entrega ao marido, aqui presente, nosso vice-presidente. Palmas, minha gente, muitas palmas. Vamos tirar a porta aqui, vamos fazer a porta para todo mundo. Maravilha. E agora, eu queria pedir ao Clário Borges, para entregar de presidente para presidente, o Clário Borges é o presidente da nossa academia, o Leziário, infelizmente, não está aí, que logo a gente deve estar fazendo, o Marinho, que serve, ou alguma pessoa que você queira, bem-vindo de novo. Marlene Povão, vem aqui, minha linda, falar conosco. Minha linda, Marlene, dá-se o seu recado. Quanto tempo que a gente não se vê, né, minha linda? Olha, olha que coisa boa. Olha que maravilha, olha que maravilha lá. Então conhece, é o Lito de Jucuto, para lá. Meu marido era bem-vindo, que retorna atrás. Isso, não é nada. Para entregar o presidente, quer dizer, é com o maior prazer, em primeiro lugar, bom dia, espero que fique à vontade na escola de Santo Estácio de Sá, berço do samba, e eu vou entregar, passar minhas mãos para o presidente, que ele é um amor, ele é lindo, ele é tudo na vida. Se eu sou o que eu sou hoje na Estácio, agradeço a ele, e aqui no vice-presidente Marinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Alô, Vitória, meu primeiro de Santo, meu prontinho. Parabéns, parabéns para a presença de todos. Parabéns, parabéns para a presença de todos.